Uma doença genética que afeta as células nervosas da medula espinhal, responsável por controlar os músculos, bem como outras células presentes em todo o corpo. Essa é a atrofia muscular espinhal, a AMI. A doença tem impacto direto sobre o andar, engolir e respirar. Crianças portadoras da doença não raramente precisam de respiradores. Há quatro tipos principais da doença, que vai do grau 1 ao 4. Vamos focar aqui no tipo 1, pois é essa que o nosso personagem possui. Vinícius de Brito é uma criança de apenas um ano. Foi diagnosticado com a doença aos quatro meses de vida. E desde então, a família tem lutado para oferecer ao menino o tratamento necessário. Então, quando o Vinícius nasceu, a mãe acompanhando ele, e aos quatro meses percebeu que Vinícius, quando ia tomar banho, já ficava mais quietinho, que Vinícius já não mexia as perninhas conforme mexia, tinha dificuldade ali na hora da amamentação. E aí a mãe começou a observar que essa criança não estava, conforme a idade de outras, estava diferente. Procuraram médicos e aí então, através de exames, vários exames que é feito, foi diagnosticado que ele tem atrofia muscular espinhal. Alguns medicamentos ele consegue pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas apenas um medicamento promete neutralizar os efeitos da atrofia e deve ser tomado no máximo até os dois anos de idade. Ele já toma uma medicação que o SUS fornece, que é o espinrasa. Essa medicação faz com que os movimentos dele vai perdendo, mas só que um pouco lentamente. É uma medicação gratuita, ele conseguiu pelo SUS. Hoje, se Vinícius fosse comprar essa medicação, era 300 mil reais. Mas Vinícius precisa realmente de uma outra medicação. É uma medicação importada, é uma medicação mais cara do mundo. É uma medicação que ele precisa tomar até os dois anos de idade. Então, se passando dessa idade, ele pode sobreviver, mas vai atrofiando, vai atrofiando os músculos, vai atrofiando, e ele vai chegar um momento que não vai aguentar mais. Esse medicamento não é fornecido pela rede pública de saúde e é conhecido como o mais caro do mundo. Então, nós trabalhamos na campanha do Vinícius, divulgando, por isso eu estou aqui, para divulgar para os matogrossenses, para os moradores aqui de Querência, para conhecer Vinícius Brito. Então, ele tem as redes sociais dele, lá tem a história dele, tem realmente todas as campanhas que a gente faz para o Vinícius, para arrecadar esse valor que custa a medicação dele. Hoje, a medicação dele, como ela é importada, ela é em dólares. Então, ela custa 12 em reais, no caso, transformando a medicação em reais, custa 12 milhões de reais. É 12 milhões, não é 12 mil, é 12 milhões. Então, é muito dinheiro. A história chega até a nossa reportagem por meio de uma voluntária, semi-Regina. Ela possui familiares em querência e aproveita as férias para divulgar o drama de Vinícius. Estou a passeio, mas a minha cabeça está lá no Paraná, juntamente com o Vinícius. O Vinícius, a gente conheceu a história dele através das redes sociais, dos meios de comunicação, porque a família está em uma campanha, campanha Ame Vinícius Brito. Regina mora em Mamborê, no Paraná, cidade próxima a Engenheiro Beltrão, onde Vinícius vive com os pais. E sozinho, a família não consegue. Nem eu, ninguém consegue nada sozinho. Precisa da ajuda de outras pessoas. Então, a campanha é para divulgar essa história e divulgar as contas bancárias do Vinícius, que são contas judiciais, são contas que os pais não podem pegar esse dinheiro para comprar outra coisa, não podem comprar nada. É simplesmente para a medicação. Então, juntamente com outras campanhas que a gente faz lá no Paraná, como o Pedágio Solidário, a gente faz nas cidades, fazemos, a família faz, foi feito recentemente na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária, então a gente pede ajuda de todos os setores. Então, eles são bem parceiros. E, além dos pedágios, tem rifas solidárias, tem grupos de voluntários que fazem bazar, fazem feijoada, macarronada. Então, tudo o dinheiro arrecadado é revertido para o Vinícius. Apesar de todo o esforço de voluntários com campanhas de divulgação e meios de comunicação, falta muito a ser arrecadado para a compra do Jô Gensma. Falta 10 milhões de reais. É muito dinheiro. E quem tem AME, tem pressa. Por quê? Até os dois anos. Ele fez um ano, temos um ano. Um ano não, né? Temos menos agora para arrecadar 10 milhões de reais. Então, é isso que eu procuro divulgar para as pessoas para ajudarem. Conheça a história do Vinícius. Quem é pai, quem é mãe, quem não é, vai saber que seu filho está com os dias contados. Saber que seu filho tem até os dois anos, ele precisa dessa medicação. E sozinhos os pais não vão conseguir. Então, essa ajuda que nós buscamos, né? Divulgar a história do Vinícius, que tem AME. No Brasil, são várias crianças que têm atrofia muscular espinhal. Ela é dividida em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. A do Vinícius é tipo 1, é a mais grave. É a mais, é a letal. Então, o diagnóstico dela é até os 6 meses de idade. Então, a do Vinícius é tipo 1. Então, Vinícius tem pressa. A família tem pressa para esse dinheiro. E tomando essa medicação, Vinícius vai conseguir ter uma vida normal, né? Porque dentro dessa medicação, ela tem o gene que produz a proteína que os músculos, né? Os neurônios precisam para ele desenvolver para uma criança normal. AME Vinícius Brito é uma conta no Instagram, onde a campanha é divulgada. Assim como as contas para doações. Muitos artistas também abraçaram a causa. Alô, galera, aqui quem fala é o Bruno. Aqui é o Barreto, galera. Olha, passando aqui para pedir uma ajuda para vocês. Olha, para o nosso parceirinho aí, Vinícius de Brito. Ele tem uma doença. AME, ele está precisando da nossa ajuda, né? É isso aí, galera, quem puder ajudar. É muito caro esse tratamento. Doze milhões. Doze milhões. Não é brincadeira não, moçada. Quem puder ajudar, vamos ajudar. Deus abençoe. Entra aí no perfil dele, está aí no Facebook, no Instagram. Vinícius de Brito. Você vai saber da história dele aí, beleza? Valeu. Eu comecei a conhecer, conheci o AME através do Vinícius. Através desse voluntariado. E hoje eu procuro bastante informação sobre essa doença. Talvez os pais hoje, quem tem filhos pequenos, não observam. Ficam tão felizes com a criança, com o bebê que chega. E aí não observam os detalhes, né? Até os quatro meses a criança ainda é tão pequenininha, né? Tudo tão bonitinho. Então observar esses detalhes. Será que meu filho está com a cabeça sustentando bem a cabeça? Será que ele está tendo os movimentos, né? Que seria da idade dele? Então está observando e procurando orientação médica, né? Eu não tenho informação médica, mas tudo que eu estou falando é de acordo com o que eu estou pesquisando, né? E que a gente veio falar. Sebi, em relação à família, ela busca na justiça por essa medicação? Sim. A família, né? Tem acompanhamento em judicial. Está no Ministério Público. Está na Justiça Federal do Paraná. Lá nós, né? O Vinícius recebeu dois não. Já foi duas vezes protocolado a solicitação dessa medicação. E eles negaram. Agora, em novembro, a família protocolou novamente. E está lá. Então nós estamos nas redes sociais, no Instagram, fazendo essa mobilização para marcar os deputados, né? A lei do Paraná, para nos ajudar. Porque depende da Justiça Federal do Paraná autorizar, analisar isso e dar autorização para o Governo Federal liberar a medicação. A gente acompanha os outros casos e vimos que São Paulo está sendo liberado, Santa Catarina, né? Ontem a gente teve notícia boa de uma criança com AMI lá, né? Sofia Helena, ganhou a medicação. Então as crianças estão ganhando dos outros estados. E no Paraná, já teve outras crianças que ganham, mas a gente quer agilidade no processo do Vinícius, né? Vinícius precisa dessa medicação quanto antes.